O 62 por 62, o avólio, que tá ali, tu falou, tinha falado pra mim o preço ali. O vergonha, mas tu lembra. 42 reais, é verdade? 42 reais do avólio. 42. O Bruno mostrando. O 62 por 62? 62 por 62. Polido o avólio? Polido. 42 reais. Mil metros? Mil metros, conforme combinado. Combinado então, fechado.